Estamos começando mais um programa a questão de fé pela nossa TV Nazaré, nessa série de programas que estamos fazendo em temas relacionados a nossa fé. Um dos temas fundamentais que nos fazem ainda mais acreditar que a fé é possível ser vivida na vida de um ser humano, na vida de cada cristão, é a comunicação. O modo pelo qual nós comunicamos, sobretudo, o Evangelho. Se nós temos hoje fé, é porque com certeza nós ouvimos falar na pregação apostólica, na pregação do Evangelho, na mensagem cristã, aquilo que de fato nós absorvemos, vivemos, para que depois respondamos justamente com a nossa fé. E no programa de hoje nós estamos falando sobre comunicação e evangelização, esse processo da comunicação também, na evangelização tão necessária para a eficácia da mensagem cristã que nós devemos passar para todas as pessoas e que também passa por aquilo que nós vivemos no mundo moderno. Hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos jornal, TV, rádio, portal, internet, redes sociais e o Evangelho também não pode deixar de ser proclamado, de ser falado também na realidade que nós vivemos. E por isso então nós estamos aqui com o Fabiano Viana. Fabiano Viana, muito obrigado pela sua presença. Fabiano Viana, que é graduado em filosofia pelo Instituto Regional de Formação Prosbiteral, aqui do nosso Regional Norte 2. Depois é bacharel em comunicação social e habilitação em jornalismo. Ele atualmente coordena o setor de comunicação do Serviço Franciscano de Solidariedade, o CEFRAS, e mais ainda também é responsável lá pelas obras sociais da província franciscana, da Imaculada Conceição do Brasil, que com uma curiosidade ele trabalha justamente com o setor de comunicação de uma grande província, que hoje é a maior do Brasil do ponto de vista religioso dos franciscanos, e desta província que veio o grande Santo Antônio de Santana Galvão. Dessa forma, Fabiano Viana, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Eu que agradeço, Padre André, que bom estar aqui compartilhando essa experiência de comunicação que a gente tem no Serviço Franciscano de Solidariedade, lá no CEFRAS, que a gente compreende isso não simplesmente uma experiência de comunicação, como qualquer empresa, mas a comunicação ao serviço da vida, da dignidade daqueles que nós atendemos, e dessa solidariedade, que a gente chama isso de evangelização. Inclusive as obras sociais na província franciscana, da Imaculada Conceição, é uma frente de evangelização lá da província. E dessa forma, então, você está trabalhando, é um paraense, porque posso dizer com orgulho também que nós fomos, estivemos juntos fazendo uma experiência de seminário vocacional, e hoje encontrou a vocação também no setor de jornalismo e comunicação, onde trabalha e está morando há 10 anos em São Paulo, e agora está retornando para poder rever um pouco a terra, rever um pouco o Belém. Isso é uma alegria muito grande para nós. E lá em São Paulo você tem esse trabalho, então, com o CEFRAS. O que seria o CEFRAS? O CEFRAS, a sigla é uma sigla, que significa Serviço Franciscano de Solidariedade, que são as obras sociais dos frades franciscanos, da Ordem dos Frades Menores, da província da Imaculada Conceição do Brasil, que trabalha ali na região sul e sudeste aqui do país. E o CEFRAS é uma expressão de 13 projetos sociais que os frades têm com os empobrecidos, levando ainda, levando esse carisma dos franciscanos de atender os empobrecidos, de acolher, como o Francisco acolheu o leproso, enfim, dedicou a vida dele aos empobrecidos. E os frades aqui nessa província têm esse trabalho por meio do CEFRAS, que trabalha com vários públicos, com crianças e adolescentes, com idosos, com pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS, com pessoas em conflito com a lei, com prevenção a ranceníase também. Então são esses públicos idosos também que o CEFRAS atende. Então são obras sociais de centro de convivência, de acolhidas, e também de defesa de direitos humanos, de participação política, de reivindicação de políticas públicas. Então o CEFRAS tem essas duas vertentes da missão, de acolher o empobrecido na sua emergência, na sua necessidade, e também incentivá-lo ao exercício da cidadania, na busca dos direitos. Então um pouco esse é o cenário do Serviço Franciscano de Solidariedade lá em São Paulo, que a sede fica em São Paulo. E a experiência do setor de comunicação, e nesse caso você trabalha com o setor de comunicação do CEFRAS, do Serviço Franciscano de Solidariedade, onde é um exemplo daquilo que nós estamos conversando neste programa, que é o tema Evangelização e Comunicação, e dessa forma então, como se trabalha a questão da comunicação nesse ponto de vista da experiência religiosa, da experiência de evangelização? Sim, eu tenho uma experiência muito interessante lá em São Paulo, no CEFRAS, porque, como falei antes, não é uma experiência qualquer de setor de comunicação, de uma empresa que visa, às vezes, o lucro, a partir da experiência de comunicação. Mas pelo contrário, é uma expressão de solidariedade por meio da comunicação. E a gente compreende isso também como uma experiência de evangelização. Então lá eu coordeno o setor, que é dar suporte para os projetos sociais que existem, dar visibilidade a essas ações de solidariedade que cada projeto tem, com o idoso, com a criança, com o adolescente, com a pessoa que vive com HIV, no trabalho de prevenção. Então é um trabalho todo assim que tem a função de mostrar o desenvolvimento, o resgate da cidadania, o resgate da autoestima, o espaço de confraternização, de fraternidade que o CEFRAS cria e com os atendidos também cria esse cenário. Então a comunicação tem essa função de comunicar a vida, a gente poderia dizer. E junto com a vida, a solidariedade, que é um tema que está tão presente agora, você mesmo na igreja, com o Papa Francisco, trouxe muito isso na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que o cristão tem que ser essa expressão de solidariedade. E a gente tenta lá no CEFRAS ter essa expressão de solidariedade. E a comunicação é esse setor que seria a expressão disso, dar visibilidade para essas ações de solidariedade que existem lá com os empobrecidos. E aí por diversos canais, pelo site, pela revista anual que a gente tem, por um boletim trimestral que a gente tem, pelas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o YouTube, a gente selecionou essas três redes para a gente também fazer paralelamente esse trabalho. Então seria essa expressão dessa fraternidade, dessa evangelização, desse modo franciscano de anunciar o evangelho. Esse seria o CEFRAS e a comunicação do CEFRAS de modo geral. Você tem experiência hoje no campo do jornalismo, sendo formada, bacharelado em comunicação social com habilitação de jornalismo. E hoje falar de comunicação na evangelização. Ou seja, você tem uma experiência religiosa, você tem uma experiência onde lidar com uma província de religiosos franciscanos, que tem uma grande mensagem franciscana. E, dessa forma, como nós poderíamos hoje falar de comunicação, dentre o conceito geral de comunicação, voltado para uma possibilidade de poder falar da evangelização, poder falar de Jesus Cristo, a partir das técnicas, eu diria, fundamentais da comunicação. Eu costumo pensar, sim, que a comunicação, quando a gente olha todo o processo científico do desenvolver humano, da comunicação, que vem... Quando a gente estuda nos livros de histórias dos homens da caverna, o desenvolvimento da comunicação humana vem desde lá do tempo dos homens da caverna, quando eles não se expressavam com a letra, com a escrita ou com a fala, eles se expressavam com o desenho, com a arte. Já nasce aí, já tem expressões aí de uma comunicação, de uma necessidade de comunicação, que ao longo desse tempo do desenvolvimento, enfim, humano, da civilização, da sociedade, foi se desenvolvendo por diversas expressões, né? De lá do desenho a hoje, aqui, por meio da internet, das redes sociais, né? Das ondas de rádio, das ondas digitais, dos canais digitais, né? Então, é interessante a gente notar esse desenvolvimento da comunicação. E aí eu penso que, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que a comunicação por excelência, ela é presença, né? Ela é presença, ela é toque, ela é isso que nós estamos fazendo aqui, esse processo dialógico, né? De alguém que conversa, que recebe a mensagem e que retorna essa mensagem. Eu acho que essa é a comunicação fundamental que a gente nunca pode perder, que desde os primórdios da origem foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando, e que o próprio Jesus utilizou desse meio, né? Pro processo de evangelização dele, de anúncio do reino, de anúncio da utopia, de anúncio daquilo que ele veio anunciar o reino de Deus, né? E eu acho que, por excelência, esse processo, então, o gesto de você falar, estar junto com o outro, dialogar, do toque, né? Do olhar, da expressão, isso nunca a gente pode perder. Mesmo tendo em vista hoje todo um canal, toda uma rede de comunicação cibernética, assim, pela internet, né? Com as redes sociais. E esse é um dos nossos desafios como cristãos, católicos, a gente pode dizer assim, né? Também de anunciar o evangelho. Nunca perder essa experiência de Jesus, primeira. Que foi de estar junto, do toque, da presença, de conversar, de anunciar presencialmente. E eu penso que as redes sociais que estão aí, que são aí o grande desafio que a gente tem, grandes expressões de canar de comunicação que existem, elas têm que ser paralelas, né? Elas têm que estar paralelas a esse processo de evangelização que a gente faz, né? De anúncio de uma boa notícia, de um novo tempo, do reino de Deus, do Cairo, do tempo de Deus. Então, eu acho que ela não pode substituir. Eu acho que a gente tem que ter esses dois conceitos, né? Que essas redes sociais que estão tanto aí, estão inseridas no meio da nossa juventude, e os idosos, enfim, tantos aqueles que não são dessa geração, que a gente chama de geração Y, que já nasceram aprendendo a mexer com essas tecnologias. Mas os idosos, hoje, a gente vê tantos cursos, o próprio Cefras tem dois projetos que têm oficinas de inclusão social para o idoso, por causa dessa necessidade de utilizar esse meio de comunicação que é hoje contemporâneo e que está aí, né? Então, e muitos serviços nossos, tantos serviços civis, assim, da sociedade, ele é feito pela internet, né? Então, por mais que a gente tenha esses canais, a gente jamais pode perder essa questão presencial, né? Então, eu penso, assim, que todo o processo de evangelização, de anúncio da boa notícia, de anúncio da experiência de Jesus com aquele povo, e toda a mensagem que ele trouxe de uma vida nova, de um mundo bom para todos, ele tem que se dar por excelência no processo comunicacional presencial, brincando com os termos da internet no real, né? E aí, o virtual, que por meio das redes sociais, aí, YouTube, Facebook, Twitter, e tantas outras redes que cada vez mais vão aparecendo, ela tem que se complementar, tem que ser paralelo, né? Então, um pouco brincando, assim, a gente faz o presencial e depois a gente complementa no virtual. Quer dizer, é um grande desafio hoje, porque, por exemplo, a gente percebe agora nitidamente um conceito de comunicação que se dá por uma presença, é fundamental a presença, né? Como você falava, numa realidade hoje em que nós percebemos que muitas vezes não se está presente com o outro. E aí você falava, de fato, que do presencial se passa para, por exemplo, hoje as redes sociais como um complemento, ou seja, uma espécie de anexo àquilo que é a possibilidade da comunicação? Sim, com certeza. Eu penso muito, assim, a experiência de Jesus no processo comunicacional dele, porque toda a experiência de Jesus com discípulos, com aquele povo daquela época, foi tudo por meio da fala, da presença, do gesto, do toque, né? E eu acho que, sem dúvida, se Jesus estivesse hoje no nosso tempo, ele continuaria, porque ele teria a certeza que a presença, o real, o estar junto com o outro, é, por excelência, a comunicação, né? E, com certeza, ele ia complementar por meio das redes sociais. Mas se você falava a questão do desafio, sem dúvida, isso é um desafio muito grande, principalmente para a nossa juventude, para a nossa geração, que a gente chama de geração Y, né? Tem até um outro termo depois, né? Que já se dá nos estudos da teoria da comunicação, e vinculado a essa questão do mundo da cibernética, da internet, né? Que o desafio é não perder esse real, né? Esse presencial. Mas o problema é que a gente vê muitos jovens ainda se expressando, consegue se expressar, consegue se manifestar, mas se está atrás de um computador, né? Pois era, justamente isso que eu perguntava a você. É um desafio hoje, até do ponto de vista da evangelização, que é aquilo que nós iremos falar no segundo bloco, onde nós percebemos que, se a comunicação fundamentalmente é presença, mas hoje se vê jovens que preferem não estar com os outros, uma realidade, não só de jovens, mas de adultos também, e na qual se preferem não estar com o outro para se estar diante da tela de computador, de smartphone e assim por diante. E daí é um grande desafio. Sim, é assim que eu penso. Ao mesmo tempo que é muito evolutivo, é produtivo, tudo isso que o próprio ser humano criou, dentro desse processo que eu falei, desde lá do tempo das cavernas, quando ele desenhava até agora todos esses canais de comunicação que ele criou, ao mesmo tempo que isso é bonito, né? Está aí para, nesse caso, falando de uma dimensão cristã, para um processo de evangelização também, mas é um desafio porque isso também, se a gente não cuida, isso aliena o jovem, né? Porque a ponto que ele não consegue mais se relacionar, e não são jovens, qualquer um que se relaciona na frente de um computador e vê ali toda uma defesa, porque às vezes é uma defesa que ele tem ali, né? Porque às vezes ele não consegue chegar na dimensão do real e ser aquilo que ele consegue ser, às vezes, no computador. Então o desafio seria isso, a gente sair dessa frente e fazer, de fato, aquilo que é natural nosso de comunicacionar, da expressão, do gesto, do olhar, presencialmente, né? E a internet, ela vem como complementariedade de tudo isso, né? E também nesse processo evangelizador a mesma coisa, né? Então eu acho que é um pouco isso. Ao mesmo tempo que todo o processo de comunicação chega como recursos muito interessantes para a gente, no processo de evangelização, mas por outro lado pode ser também um perigo, né? Quando a gente não cuida dele. Porque senão a gente fica, falando de uma dimensão de evangelização, anunciando o evangelho, falando coisas lindas, mensagens lindas de boa notícia, de um novo mundo, mas atrás de um computador. E aí eu acredito, na minha opinião, que ele não é tão eficaz assim. Porque ele fica só na dimensão virtual, né? Mas essa dimensão do toque, da presença, é muito mais interessante, muito mais forte, muito mais testemunial, assim, podemos falar. Com certeza isso nós iremos aprofundar ainda mais no segundo bloco, em que nós falaremos, então, meus irmãos e irmãs que nos acompanham pela nossa TV Nazaré, estamos falando sobre comunicação e evangelização. Como falar de evangelização hoje, nesse processo de comunicação que nós vivemos hoje, com os meios de comunicação social, as redes sociais, que, de qualquer forma, hoje também são eficazes para a evangelização, e, sobretudo, para a chegada do anúncio da mensagem cristã a todas as pessoas. Continue nos acompanhando aqui com o nosso programa Questão de Fé. Continuamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, falando de comunicação e evangelização. Ou seja, para termos fé, é necessário nós entendermos a mensagem de Jesus, e, portanto, nós recebemos esta mensagem de Jesus por meio da pregação, e por meio da própria fé que nos é proposta na catequese, e uma forma de evangelização, portanto, que requer também técnicas de comunicação. E, dessa forma, nós estamos, então, aqui com o Fabiano Viana, que é também jornalista, trabalha no setor de comunicação de uma grande província da Oda dos Franciscanos, uma das maiores aqui do Brasil, lá em São Paulo, onde tem essa experiência forte de comunicação e também de evangelização. Porque, como você mesmo falou, não é somente a dimensão do setor de comunicação de uma empresa, mas é algo que também está dentro de uma realidade de evangelização, uma realidade de fé, uma realidade cristã, e, portanto, como comunicar isso. E falávamos, então, no primeiro bloco, sobre a contextualização da comunicação hoje, em que falavas da presença, ou seja, a comunicação hoje se dá por meio de uma presença eficaz, em uma presença onde a pessoa está diante de nós, a pessoa está ali conosco, nós nos relacionamos com alguém. Porém, nós temos o desafio hoje das redes sociais, nós temos hoje, por exemplo, nós podemos nos comunicar tranquilamente com uma pessoa, porém, por meio de uma tela de computador, por um smartphone, e assim por diante. E, mesmo assim, esse grande desafio não nos impede de podermos evangelizar. E daí vem a questão da possibilidade da evangelização pela comunicação que nós temos hoje. Sim, sem dúvida. Claro que a evangelização feita por meio das telas do computador, das redes sociais, e da própria TV também, que também é uma coisa virtual, digital, ela é importante, ela é fundamental, porque ela tem essa dimensão do alcance, de atingir alguém, por exemplo, que a gente não consegue chegar lá no interior do Pará, talvez, ou então em outros locais que no dia a dia a gente não consegue alcançar. Ela é fundamental. Mas eu penso que o processo de comunicação tem que ser tão eficaz nessa dimensão virtual, que ele tem que levar o receptor, quem recebe a mensagem, que está sendo transmitida nesse caso de fé, a mensagem cristã, a querer vir se juntar a uma comunidade, por exemplo, a gente pode falar isso, né? Então, ela é fundamental, porque ela tem essa dimensão que amplia, leva a mensagem para todos os cantos, e quando se fala de internet, para o mundo inteiro, para todos que têm acesso, mas ela tem que ser um canal tão eficaz que ela convide a pessoa a não ficar ali, na dimensão virtual, né? E que ela venha a participar de uma comunidade. Por exemplo, dentro das nossas dimensões de catequese, de pastoral da juventude, por exemplo, dentro da própria celebração eucarística que é transmitida, às vezes, pela TV, pela internet, a gente usa desses canais de comunicação para fazer toda a dimensão da evangelização, mas ele não tem que ser só isso, né? Ele tem que ser nesse campo da complementariedade. Por exemplo, numa experiência de catequese, eu faço o processo de comunicação como Jesus fez, de sentar junto, de contar a experiência de Deus, a experiência de fé, de transmitir a experiência de fé, assim como fez os primeiros cristãos também, que não tinham internet, não tinham redes sociais, e fizeram esse processo comunicacional, da dimensão oral. Então, a comunicação por meio do instrumento da nossa oralidade, né? Foram transmitindo oralmente, até que, em certo tempo, se reuniu isso escritamente, né? Que aí, toda a dimensão da Sagrada Escritura, toda a reunião, a reunião de todas essas histórias por meio da Bíblia. Trazendo isso, por exemplo, ficando as nossas comunidades na Prox, seria um pouco isso, né? Reunir a juventude, a criançada, para estar ali primeiramente junto. Jamais, por exemplo, dentro de um computador, através de um computador, a gente vai fazer catequese, vai fazer evangelização somente atrás dele, né? Então, por isso que eu falo que a comunicação por excelência, principalmente por meio da evangelização, ela nunca, ela tem que ser sempre presencial, né? E aí, eu faço isso no domingo, encontro a criançada, encontro a juventude, transmito as mensagens de fé, e durante a semana, eu tenho ali a comunidade, por exemplo, a comunidade da catequese, ali, num grupo do Facebook, e ali eu continuo fazendo a complementariedade, até o próximo encontro, no domingo, presencial, sempre no real, assim, né? E aí, em redes sociais, fica essa complementariedade, eu chamaria assim, né? Nesse processo de evangelização. Em redes sociais, a gente pode perceber, por exemplo, os fundamentos de uma comunicação, né? Que é o receptor, aquele que recebe, né? Depois, nós temos o emitente, que é aquele que transmite a mensagem, e provavelmente nós podemos encontrar tranquilamente em um cristão. Hoje, o cristão é aquele que transmite a mensagem, né? Ou seja, ele emite a mensagem do evangelho, a mensagem cristã, Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que, ao mesmo tempo que ele é emitente, mas ele também recebe. Sim. E isso faz com que ele possa provocar, nele mesmo, uma mudança de alguma coisa. E daí vem a questão, por exemplo, de que a comunicação liberta, de que a comunicação te abre novos horizontes, transformando mais ainda para a comunicação, se percebe o quanto que, de fato, então, é importante sabermos também esses fundamentos da comunicação, hoje, aplicados para a evangelização. Dessa forma, Fabiano, como nós poderíamos ver, relacionado, ou seja, esses fundamentos da comunicação relacionados, hoje, com a evangelização, por meio desse trabalho prático que se tem, né? Catequese, homilia, oração, e tantas outras coisas que, queira ou não queira, não deixam de ser uma forma, uma expressão de comunicação na igreja. Sem dúvida. Eu diria que o nosso grande desafio seria cuidar dos ruídos, que a gente chama na teoria da comunicação, né? Na faculdade, na ciência da comunicação, a gente estuda esse processo, essa tríade, né? Que você acabou de falar, do emissor, do receptor, e no meio disso tem a mensagem que vai ser transmitida. E dentro do processo da teoria da comunicação da ciência, o cuidado que o emissor tem que ter é de como ele transmite essa mensagem para o receptor, né? Porque, senão, ele vai causar um ruído, e o ruído pode ter várias consequências quando o receptor recebe essa mensagem. E trazendo isso para uma dimensão de evangelização, uma dimensão de transmissão da mensagem cristã, seria um pouco a gente cuidar, como é cuidar, vigiar e observar como é que a gente está transmitindo essa mensagem evangélica, né? Porque, muitas vezes, isso pode causar muitos problemas, assim, na dimensão da vida da paróquia, da comunidade, nas obras sociais, por exemplo, onde eu tenho essa experiência com os franciscanos, né? Porque, outra coisa, a gente precisa ter claro quem é o receptor, né? É um pouco aquilo que a gente chama de evangelização enculturada também, né? Eu lembro que, quando a gente estudava na filosofia, a gente tinha aquela disciplina de antropologia cultural, que era um pouco essa preocupação que se tinha de a gente, como a gente pastoral, enfim, os futuros sacerdotes, religiosos, era saber chegar na comunidade onde ele está, perceber aquela realidade, para poder saber transmitir o evangelho ali, né? Porque, senão, poderia causar esses ruídos, que a gente chama na teoria da comunicação, né? E, trazendo isso para a prática, a gente pode perceber, muitas vezes, assim, a gente já percebeu e percebe isso nas comunidades, na pastoral da juventude, na catequese, nas próprias homilias, assim, nas diferenças das celebrações eucarísticas, né? Que, muitas vezes, essa mensagem, ela vai com certos ruídos, assim, né? E aí, isso causa no receptor, por exemplo, no fiel, no paroquiano, no jovem, às vezes, desestímulo, desmotivação de participar, porque aquela mensagem não foi bem pensada para a transmissão, né? Dentro do processo, por exemplo, de uma comunicação... Dentro da ciência da comunicação, quando a gente prepara um planejamento de comunicação, uma teoria para se trabalhar o ano inteiro, falando do jornalista, né? Ou relações públicas, ou publicitário, quando ele prepara o plano de comunicação dele para trabalhar, ele tem que ter muito claro que aquelas ações que ele está pensando para aquele ano, ele tem que ter muito claro o público-alvo, o público de interesse dele, porque ele tem que ter eficácia na transmissão da mensagem, né? Isso, ele tem essa experiência, por exemplo, lá no Cefras, né? Cada ano, quando a gente prepara o plano anual de comunicação, a gente tem que ter muito claro quais são os instrumentos que a gente vai transmitir para que a gente consiga agregar mais pessoas para aquilo que a gente chama de nossa rede de solidariedade, né? Que venha a participar. Então, eu penso muito, quando trago esse exemplo, da importância de a gente pensar o pulo para quem a gente está transmitindo a mensagem, no caso, a mensagem evangélica, eu penso muito na experiência agora tão atual, tão rica, tão bonita, que está sendo um grande exemplo para a igreja, que é do Papa Francisco, né? Porque agora, na experiência que ele fez no Rio de Janeiro, quando ele vai na comunidade da Varginha, ele pensou muito para quem ele ia comunicar ali, né? Ali são pessoas empobrecidas, né? Que estão ali naquela comunidade. Então, o Papa Francisco vem e pensa muito bem, ele é o receptor, ele é o emissor, a comunidade é o receptor, e ele tinha uma mensagem para transmitir naquele tempo que ele ia passar de visita por lá, né? Então, ele pensa muito bem isso, e a gente vê aquele discurso belíssimo, né? Que a comunidade ficou e conseguiu entender, quando ele usa a linguagem do arroz com feijão, da expressão de solidariedade, do cafezinho que se tem. Então, ele é um pouco nesse sentido, quando eu pego esses termos da teoria da comunicação, que é da ciência da comunicação, para a evangelização, então, de ser um pouco como o Papa Francisco fez, né? Cuidar de para quem ele vai transmitir a mensagem. Eu tenho certeza que ali não causou ruído nenhum, porque ele pensou muito bem como eu transmiti essa mensagem, e sem dúvida, gerou muita transformação naquelas palavras, naquele processo comunicacional que ele fez para aquela comunidade, né? Sem dúvida, de motivação, de mais participação, e não só para aquela comunidade, né? Mas para todos que iam no mundo inteiro ler aquele discurso, bonito naquele caso, transformou, né? Para a gente foi muito interessante no Cephas, porque a gente tem como missão a solidariedade, então, ele quando chega em uma comunidade com os empobrecidos, e a gente trabalha com os empobrecidos lá, ele traz o termo solidariedade, a gente foi muito rico, motivou muito, né? A missão do Cephas, então, de fato, em continuar nesse processo de comunicação, de transmissão da solidariedade com os empobrecidos. A questão da própria comunicação com essa tríade, que poderíamos, assim, dizer, né? O emissor, ou seja, aquele que emite a mensagem, que dá a mensagem àquele que recebe, e a própria mensagem, que pode ser aplicada tranquilamente também na evangelização hoje. E você falava muito bem sobre essa questão de aplicar isso, por exemplo, sobretudo com o conhecimento adequado a quem se vai dar a mensagem. Isso se dá, provavelmente, na vida da igreja, quando se faz catequese com as crianças, com a linguagem para as crianças, né? Quando se fala com os jovens, uma linguagem para os jovens, e quando vai se falar para os adultos, uma linguagem para os adultos. E você falava de ruídos, esses ruídos podem ser traduzidos, talvez, com as dificuldades, ou seja, quando você transmite a mensagem, mas aquela mensagem não é recebida bem. Sim, sem dúvida. E como você poderia traduzir isso? Sim, a gente pode pensar que, por exemplo, não é só a comunicação, ela é um conjunto de atos comunicacionais, de expressões comunicacionais. Quando a gente trata a comunicação na presença, ela tem que ser de muitas expressões que compõem ela. É a fala, é o olhar, é o gestual. Tudo isso abre um canal de comunicação para o receptor. Se é uma comunicação de texto, a gente tem que saber que linguagem, que termos usar, como o Papa Francisco usou, aqueles termos bem comuns do dia a dia. E depois, por exemplo, já com a experiência que ele fez de comunicação presencial, junto numa sala com os bispos do Celan, ele tem uma outra linguagem também com eles. Então, a gente pode falar que todo esse processo comunicacional tem um conjunto de expressões, que não dá para fazer um processo comunicacional falando assim, fechado, sem expressão nenhuma. O receptor não vai receber muito bem isso. E eu penso que Jesus era assim. Jesus era assim. Quando a gente lê os evangelhos, o que os evangelistas narravam, expressaram ali, do contato dele com os empobrecidos, com aqueles grupos, não era um contato fechado de comunicação. Pelo contrário, ele falava, ele exortava, ele contava histórias, ele exemplificava, ele caminhava junto, ele tocava. Então, para ver que todo o processo de comunicação, ele é importante na evangelização. Então, eu vou evangelizar, eu tenho que ter claro todo um conjunto de canar de comunicação. Esse que nós estamos falando. Então, o presencial, ele gera todo esse conjunto de expressão, de olhar, de toque. O virtual, ele tem as redes sociais, a gente pode trabalhar com imagem, com texto bem falado, com vídeo, vai enriquecendo cada vez mais o processo de evangelização. Dessa forma, nós vamos entendendo, então, que a igreja tem um grande desafio hoje no comunicar. Sobretudo, o Papa falava sobre, inclusive, o Papa Emérito, Bento XVI, abrir uma nova congregação para a nova evangelização. é esse trabalho realmente de como a igreja hoje continua transmitindo a mensagem cristã. E, escutando toda essa teoria de comunicação que se aplica muito bem à realidade hoje da igreja, no que diz respeito ao emissor, sabermos quem é aquele que deve receber a mensagem, a própria mensagem cristã, o cuidado de você transmitir aquilo que verdadeiramente é a mensagem cristã. Como é que você poderia concluir desse ponto de vista sobre a importância dos fundamentos da comunicação aplicados hoje, poderíamos dizer, de uma maneira simples, no dia a dia de um cristão? O cristão, assim, eu vejo que, e da minha experiência como jovem também, toda a caminhada religiosa que eu já fiz e continuo fazendo lá com a província franciscana, a gente, que é aquilo que você mencionou no início, no início desse bloco, a gente é síntese dessa teoria de comunicação, porque, ao mesmo tempo, a gente é, pelo batismo, a gente é convidado pelo batismo e pela fé que a gente recebeu, pela transmissão de fé que a gente recebeu, através do batismo, enfim, todos os fundamentos bíblicos, a gente é convidado a ser emissor, a transmitir para as pessoas isso, e ao mesmo tempo a gente é receptor, porque a gente recebe, continuamente recebe isso de outros cristãos, de outras pessoas, de outras experiências, de outros canais, e ao mesmo tempo a gente tem que ser mensagem, e aí uma mensagem nesse campo testemunhal, mensagem de vida, o cristão por si só, pela sua vida, pelo seu testemunho, tem que ser esse testemunho, essa mensagem viva, que talvez eu diria que é a que mais vai não gerar reruídos, é a que menos vai dar problema, porque a fala, ela pode dar problema, porque ela pode cair no campo da não prática, eu falo, mas eu não pratico, agora quando você dá o testemunho, eu acho que é, dentro desse contexto da teoria da comunicação, da ciência, ela não vai gerar ruído, porque ela vai transmitir a mensagem do evangelho, e quem recebe, não vai só receber em palavras, ouvindo, pelas redes sociais, mas ele vai perceber que a mensagem é testemunhal também, ela vive aquilo que ela anunciou, que ela pregou, eu acho que esse é o grande desafio nosso, e sempre foi o desafio de todos os cristãos, anunciar e testemunhar, e aí eu penso, olhando um pouco para as histórias do evangelho, que é, a difusão do cristianismo, ele é, foi por meio de um processo comunicacional totalmente, é uma grande experiência realmente, de comunicação, que a gente vai vendo de comunicação, e que a gente pode falar de uma maneira mais concreta, no terceiro bloco, e assim, então, nós estamos falando sobre comunicação e evangelização, onde nós percebemos que a importância da comunicação hoje na evangelização e o conhecimento dela é importantíssimo para que o receptor, aquele que recebe a imagem, possa entender, aqui no caso, na mensagem cristã, possa entendê-la e provocar nele essa resposta de amor, essa resposta que nós chamamos de fé, e portanto, nós devemos dar continuidade a esse tema, evangelização e comunicação, aqui, no nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre comunicação e evangelização na vida da igreja, e dessa forma, nós vimos ao longo desses dois blocos de programa que a comunicação e os fundamentos da comunicação são de fundamental importância para a evangelização hoje, onde diante da realidade midiática que nós vivemos com os meios de comunicação, com as redes sociais, ainda mais, são um desafio que a igreja está vivendo e no qual ela, com certeza, está dando também a sua contribuição naquilo que, de fato, ela absolve no que diz respeito à necessidade de poder continuar falando de Jesus Cristo. Daí falávamos, então, da importância daquele que fala, a importância daquele que recebe esta fala ou esta mensagem e a própria mensagem que, neste caso, se aplica muito bem à vida de um cristão. cristão é aquele que fala e transmite aquilo que acredita, aquilo que professa, mas, ao mesmo tempo, ele professa porque ele recebeu esta mensagem e esta própria mensagem que é o evangelho de Jesus Cristo que não mudou ao longo desses mais de dois mil anos e, portanto, o desafio de poder conservar este conteúdo. E, dessa forma, nós estamos aqui, então, com o Fabiano Viana nessa grande alegria de poder recebê-lo aqui, essa grande experiência de comunicação no setor de comunicação do Cefras, setor de... serviço de franciscano de solidariedade. E, onde nós podemos falar de uma maneira mais prática agora de comunicação e evangelização. É possível, hoje, comunicar o evangelho diante das realidades sociais que se vivem hoje. Hoje, se pode, talvez, apenas dizer que fazemos um trabalho social, social, mas, ao mesmo tempo, não só realizar aquele trabalho social em si, mas também, quem sabe, nós transmitimos uma mensagem. E, no caso ali, o Serviço Franciscano de Solidariedade tem esse grande desafio de não só oferecer cursos, ou não só oferecer, quem sabe, um auxílio ou suporte para a dignidade humana, pode transmitir também uma mensagem cristã. Ah, sem dúvida, padre. É assim, e está dentro da missão do Cefras, que é promover ações de solidariedade com os empobrecidos e marginalizados, tendo como diretriz o evangelho e os direitos humanos. E aí, por exemplo, o nosso trabalho social, a gente não separa do processo de evangelização. Então, o Cefras, a província franciscana, compreende que evangelizar é estar nesse contato também. Porque o fato de acolher, isso que você falou, de promover a dignidade humana, de motivar o empobrecido que chega nos nossos projetos para o exercício da cidadania, para buscar os seus direitos, e também nesse simples ato da caridade, da solidariedade, para a gente entender isso como evangelização. Por isso que na missão do Cefras está no modo franciscano de anunciar o evangelho. E o modo franciscano de anunciar o evangelho nada mais é do que como o próprio Jesus fez. de acolher, de estar junto, de orientar. Esse é o trabalho de comunicação que a gente tem, não só da comunicação, mas de todos os outros setores do Cefras. E a comunicação lá, a gente tem isso muito claro. Que toda a ação que a gente vai fazer no site, no Facebook, no Twitter, no YouTube, nos materiais que a gente faz impressos, ele tem que ter essa expressão evangélica. Muitas vezes, a gente não menciona isso no texto, que é uma dimensão, que é uma ação evangélica, porque a gente acredita que por si só o texto, a ação de solidariedade já é uma ação evangélica, como fez Jesus, que acolheu a todos. Até porque os que são assistidos pelo Serviço Franciscano de Solidariedade não são só católicos, por exemplo, são pessoas de todas as religiões, talvez ali, sobretudo São Paulo, uma grande metrópole cosmopolita, poderíamos assim dizer, onde nós temos a concentração de tudo do ponto de vista religioso, cultural, político. e esse desafio, de fato, de poder, talvez, falar de uma mensagem cristã, mas levando em consideração também aquela realidade de cada setor onde o Serviço Franciscano de Solidariedade trabalha. Não, sem dúvida. A gente tem, de fato, muito, os públicos que a gente atende lá, a gente não classifica, só participa daqui os empobrecidos católicos, não tem isso. Então, chegam todos aqueles que estão marginalizados, que conhecem os projetos, que querem ajuda, que querem participar dessa obra social por meio do carisma franciscano. Mas, por outro lado, por si só, o Evangelho já é universal, porque são valores universais da vida, da dignidade, de uma nova sociedade, de um novo tempo, que é o reino de Deus. Então, ele se aplica para todos que chegam lá. Então, o próprio trabalho de acolhimento, o serviço social, a gente tem muito essa prática de, no final do mês, fazer a celebração da vida. Então, a gente faz uma celebração com esse cúnio ecumênico, aberto, mas ali com os fundamentos evangélicos no meio, que também são universais, são abertos, se aplica para todas as crenças. Então, tudo isso é uma forma, pela maneira franciscana, de transmitir tudo isso. E a gente tenta expressar isso por meio do nosso material de comunicação. Então, por exemplo, o setor de serviço social promove o acolhimento, promove a assistência, o encaminhamento para os serviços do governo que se precisa, porque a gente também não faz tudo. É um pouco, a gente tem que trabalhar a imagem do bom samaritano lá no processo de solidariedade. O Frei, José Francisco de Castro, que é o diretor do Cefras, ele sempre trabalha com a gente, trabalhadores, com os religiosos, com os frades que estão lá, porque o Cefras é uma rede de pessoas, composta por religiosos, por frades, por leigos, profissionais em diversas áreas, como eu sou na área de comunicação, com jornalismo, e também tem uma rede imensa de doadores, pessoas que mantêm as obras sociais dos frades. Então ele sempre tenta trabalhar nas formações, nos encontros, a imagem do bom samaritano. E dentro da imagem do bom samaritano, a gente tem um processo comunicacional muito bonito também. Então, muitos passam ali, muitos passam por aquele empobrecido, por aquele marginalizado que estava no chão, não quiseram se solidarizar ou estavam com pressa, como conta o evangelho, passaram, não fizeram o processo de evangelização, pode dizer assim, não quiseram ser esse canal de emissão, de uma mensagem, de uma boa notícia, de uma acolhida, de uma solidariedade. Mas teve um samaritano que quis, ele quis fazer o processo comunicacional da solidariedade, da caridade, do acolhimento. Então o Frei traz um pouco essa imagem, que nós, o Cefras, o Serviço Francicano de Solidariedade, esse bom samaritano, que acolhe, se compadece do empobrecido que bate nas nossas portas, pelos diversos públicos que a gente tem, que é criança, adolescente, jovem, idoso, a pessoa vivendo com HIV AIDS, as pessoas em conflito com a lei, as pessoas que estão com ranceníases. Então Lisbara, tem gente esse samaritano que acolhe, dá o auxílio, promove a dignidade, resgata, levanta, promove a solidariedade e depois leva para o hospitaleiro, para o hotel. E ele faz essa analogia do hotel como o governo, o Estado é responsável por ele. É um pouco essa dimensão que a gente trabalha. Então a gente como igreja, como uma instituição religiosa de cunho franciscano e com base totalmente evangélica, a gente se solidariza, é a caridade, é o amor, que perpassa por tudo. Pode existir milhões de leis, hoje nós temos a lei orgânica da assistência social que tem várias diretrizes que conduzem esse processo de demandas sociais, de emergências sociais, mas isso a gente como igreja nunca vai perder, porque isso está no cerne, está no coração da igreja, ela ser solidária, ela ser caridade, ela ser amor, como Jesus fez. Então a gente tem essa função de levar até o hospedeiro e o hospedeiro é o governo que depois cuida de como resgatar, de como promover o direito dele. E claro, a gente sempre vigilante ali, o bom salário está sempre vigilante porque a gente deixou, a gente encaminhou ele para ali. Do que você falou, nós percebemos duas coisas interessantíssimas até que podemos usar do ponto de vista da comunicação. Primeira, o fato de que comunicação, e isso é uma coisa que eu gostaria talvez que você pudesse falar, comunicação não se dá somente pela fala, é se dá pela fala, mas talvez fundamentalmente a fala também requer um comportamento, uma atitude, onde com certeza esse trabalho que vocês têm em comunicar o Evangelho não somente por palavras, porque ali vocês têm uma série, um público variado não só de católicos e quem sabe nem cristãos ali, mas que como você falava, valores universais que podemos encontrar no Evangelho também podem ser aplicados nas práticas e nos comportamentos concretos que se vive e que se oferece em serviço franciscano de solidariedade para que dessa forma então eles entendam que exista algo a mais do que simplesmente oferecer alguma coisa e o que é que isso provoca então, quem é que motiva essas pessoas a fazerem isso, o que é que motiva, o que é que se motiva a poder ajudar alguém a oferecer alguma coisa quando quem sabe um outro, como você falava no Bom Samaritano, né, dois passaram adiante e não ajudaram aquele que estava lá caído no chão, mas passou o Samaritano lá e o ajudou, então nós percebemos isso, não só pelo meio da fala mas também pelo comportamento que hoje nós precisamos muito essa questão do gesto para que a gente possa comunicar alguma coisa, não somente do ponto de vista da fala. O outro que você falava era justamente essa questão de aplicar o Evangelho, por exemplo, de uma maneira concreta em base a todo um trabalho que a gente percebe até mesmo complexo, você falava nós vivemos em base naquilo que é a parábola do Samaritano. Sim. Quem sabe não é nem preciso dizer isso para as pessoas dizendo, olha, nós trabalhamos em base a Bom Samaritano que eles não vão nem conhecer quem é Samaritano, mas você está tendo a prática e a oportunidade de fazer aquilo, de comunicar alguma coisa que quem sabe eles aprendem sem que eles possam de uma maneira direta quem sabe entender de onde é que vem tudo isso. Sim, sim, sem dúvida. a gente tem uma experiência muito grande que a gente poderia falar porque Francisco de Assis é todo o modo franciscano de trabalhar no Cefras, a gente vai falar que ele transmite toda uma experiência que ele fez do Evangelho de Jesus, então os frases por meio das diversas frentes que eles têm têm essa missão de continuar como Francisco transmitindo esse Evangelho e sem mostrar muito isso, isso é um jeito franciscano de ser, isso perpassa por todos nós trabalhadores porque querendo ou não a gente se torna franciscano quando a gente começa a trabalhar com os franciscanos também nesse sentido porque a gente também tem que é a gente que está os profissionais nós temos os frados que trabalham conosco mas os profissionais estão ali mais à frente os profissionais leigos então de certa forma a gente se enche desse modo franciscano que é isso de não precisar fazer muita coisa não precisa falar olha nós estamos fazendo a prática do Evangelho não é o dia a dia o gesto vai fazendo eles entenderem e dando esse diferencial por exemplo que o Cefras ele é um projeto como tantos outros que tem lá em São Paulo em São Paulo tem uma demanda muito grande de problemas sociais assim como aqui a gente também no norte o sul e o sudeste do Brasil também tem muitos problemas sociais e o Cefras é uma expressão de solidariedade de caridade que tenta ajudar nessas questões então assim como ele tem vários outros projetos mas a gente tem eu que tenho contato de fazer comunicação de entrevistar as pessoas que são atendidas de conversar com elas de gravar vídeo com elas de gravar depoimentos eles contam muito isso que aqui no Cefras eles tem uma coisa diferente e aí eu penso assim você falando sobre isso eu fiquei pensando que de fato a coisa diferente não somos nós não é instituição é o evangelho de fato talvez esse jeito evangélico de fazer que talvez uma outra ONG não tem não vai fazer mas porque ela não está passada pelo evangelho ela tem outras missões tem outras diretrizes já o Cefras não tem essa diretriz evangélica então ele vai mostrar um jeito diferente e as pessoas percebem isso esse jeito diferente era justamente a pergunta que eu queria fazer porque já que falamos de comunicação e evangelização falamos das técnicas de comunicação naquela tríade do emissor do receptor e da própria mensagem e falávamos que quando se tem esse processo de comunicação ele é vivido aplicado a vida cristã é claro que quando passamos a mensagem cristã dentro dessas técnicas de comunicação muitas vezes nós não falamos diretamente mas as pessoas acabam entendendo do ponto de vista cristão aquilo que se quer dizer e daí vocês percebem então nas pessoas nesse trabalho que vocês fazem até mesmo daqueles por exemplo que são católicos mas há muito tempo não vem à igreja então aqueles que pela primeira vez vão entrar em contato com o que significa essa palavra franciscano por exemplo ou seja e queira ou não queira elas são provocadas por alguma coisa vocês percebem então que nesse trabalho que vocês fazem de solidariedade mas que ao mesmo tempo consegue também falar e provocar nas pessoas a mensagem de Jesus acho que sim sem dúvida a gente percebe isso muito pela transformação da pessoa porque a gente percebe que a evangelização não está sendo eficaz quando a gente percebe que por exemplo que uma pessoa que a gente atende um morador de rua ele consegue estar ali no nosso projeto e consegue se resgatar consegue participar buscar a sua autoestima consegue enfim encontrar naquele espaço um espaço de acolhida de fraternidade de coisa que ele não encontra na rua então quando ele expressa isso por exemplo comigo que estou no contato que vou entrevistá-lo que vou pedir o depoimento quando eu percebo isso então de fato esse jeito esse modo de anunciar o evangelho aos empobrecidos e marginalizados por meio do jeito franciscano de ser cumpriu a sua missão que é a missão da instituição do Cefras por causa dessas expressões que eles falam e neste último minuto que nós temos dentro do nosso programa uma mensagem que você poderia deixar para os nossos espectadores sobre esse grande tema hoje também na vida da igreja a comunicação na evangelização sim gostaria de trabalhar um pouco com essa teoria que a gente aprende tanto na faculdade que é a teoria do processo de transmissão da mensagem que a gente tenha claro isso que o cristão ele é emissor da boa notícia do reino da utopia que Jesus veio anunciar ele é mensagem pela testemunha ele se torna mensagem e ele é receptor também continuamente então eu acho que a gente tem essa tria de presente tem que ter essa tria de presente sempre para que de fato a gente continue sendo esses pós-comunicadores daquele que foi o grande comunicador que foi Jesus pena que o programa é pequeno mas tem para começar um pouco sobre tem um texto que é de um pastor inclusive se não me engano batista ou luterano que ele é formado na área de comunicação ele tem um texto chamado sobre Jesus o grande marqueteiro que ele trabalha toda essa questão assim como Jesus usou de todos os meios de comunicação que a gente tem dentro da ciência da comunicação e conseguiu há dois mil anos transmitir uma mensagem que está aí presente com símbolos com gestos com diversos canais então que nós a partir talvez de cada profissão e quem é da área de comunicação é muito interessante porque a gente conhece essas teorias essas práticas e se a gente está inserido no meio cristão a gente consegue transmitir essa grande mensagem dessa utopia desse reino desse mundo de solidariedade que o Papa Francisco pediu tanto agora na jornada para a juventude que sejamos solidários cada vez mais como cristãos que é o fundamento cristão a solidariedade Fabiano muito obrigado então pela sua presença aqui conosco por mim é um grande privilégio também nós somos colegas e mais do que colegas nós somos amigos e irmãos seja desde os 15 anos de idade que nós nos conhecemos e é um grande privilégio hoje nas vidas que nós assumimos e de fato ver esse grande trabalho bonito que você ainda continua fazendo e que nós percebemos já desde a época de seminário seja essa comunicação que se dá também nessa solidariedade nesse contato com os outros então foi muito interessante também para mim poder com você partilhar com os nossos telespectadores sobre a necessidade hoje de podermos falar de comunicação e evangelização para sermos mais eficazes naquilo que é esse processo de comunicar o evangelho de falar de Jesus Cristo portanto muito obrigado pela tua presença aqui conosco e assim então nós estamos encerrando o nosso programa a questão de fé tendo falado de comunicação e evangelização e dessa forma que a comunicação de fato esteja sempre presente na vida de cada um de nós na consciência de que nós transmitimos o evangelho de Jesus Cristo a partir daquilo que nós acreditamos e professamos nele e dessa forma então a mensagem cristã continua sendo sempre conservada no dia a dia da vida de cada um de nós muito obrigado pela sua audiência continue com a programação da nossa TV Nazaré e aí e aí e aí e aí e aí e aí